Polícia Federal faz em São Paulo a maior apreensão de maconha do ano. Quase 3 toneladas foram encontradas em um bairro da zona leste da cidade. A droga estava no fundo falso de um caminhão de mudanças. Também havia drogas escondidas no revestimento das portas e painel. Além de maconha, foram encontrados mais de 15 quilos de cocaína. Três pessoas foram presas. Moradores do M Boimirim, na zona sul de São Paulo, fazem protesto com bolo de aniversário para comemorar os 5 anos de atraso de uma obra. Trata-se da duplicação de um trecho de 300 metros de duas ruas próximas ao hospital público que atende a região. Segundo os moradores, a obra desafogaria o trânsito no bairro e permitiria melhor acesso ao hospital, hoje quase impossível nos horários de pico. Cadete da FAB morre em acidente na Academia da Força Aérea, em Pirassununga, no interior de São Paulo. André Rodrigues Silva foi ejetado de uma aeronave tucano quando ainda estava no solo, durante um treinamento. O cadete chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A FAB abriu investigação para apurar as causas do acidente. Mais de um milhão de funcionários públicos do estado de São Paulo vão receber os salários na próxima quarta-feira. A data original caía no feriado de Corpus Christi e o governador Geraldo Alckmin determinou às secretarias e autarquias do estado a antecipação do pagamento. Milhares de chineses se reuniram hoje em Hong Kong e em Pequim para relembrar o massacre dos estudantes pró-democracia na Praça da Paz Celestial. Cerca de 180 mil pessoas participaram das cerimônias. Com velas nas mãos, os chineses cantaram músicas, rezaram e pediram mudanças no país. Eles lembraram o sangrento massacre de 4 de junho de 1989 na Praça da Paz Celestial. O governo nunca divulgou o número oficial de mortos, mas acredita-se que a repressão aos estudantes que pediam democracia, reformas e o fim da corrupção tenha matado entre 400 e 800 pessoas. O dissidente Fang Zheng, que teve as pernas esmagadas por um tanque, também participou do evento. Os 23 anos do aniversário da tragédia coincidiram com um período tenso para a China. O poder central está há quatro meses de renovar sua cúpula de dirigentes. Nos últimos tempos, o Partido Comunista tem sido alvo de várias denúncias e escândalos de corrupção. O protesto na Paz Celestial de 1989 está no Cultura Retro de hoje. No dia 3 de junho, a Praça da Paz Celestial era palco de uma manifestação pacífica. Mais de 100 mil estudantes, trabalhadores e intelectuais pediam liberdade e reformas democráticas e protestavam contra a corrupção e a inflação, quando o exército chinês chegou com tanques e homens armados. Foi um massacre. Para o jornal New York Times, o número de mortos chegou a 800. Segundo a Cruz Vermelha Chinesa, foram 2.600. Milhares de pessoas ficaram feridas. Apesar disso, os protestos continuaram. E no dia 5, um jovem solitário e desarmado fez parar uma fileira de tanques de guerra na Praça da Paz Celestial. No ano de 1994, eu estive na China, onde fiz um documentário aqui para a TV Cultura, chamado Os Novos Mandarins. Na ocasião, eu conversei com um dos sobreviventes da Praça da Paz Celestial. Vamos ver um trecho. Quatro anos na prisão custaram a Van Damme um processo de desnutrição. Do passado, ele guarda a capa da revista Newsweek. Para o futuro, sonha em estudar as civilizações antigas. Van Damme diz que ama a China. Não tem medo de dar entrevistas hoje, porque ele parte do princípio de que o que pensa já é público e, portanto, autorizado. Eu pergunto, então, o que ele acha da modernização? A modernização econômica deveria acontecer junto com a reforma política. Eu espero que ela venha logo, diz ele. Não penso em liderar um novo movimento. Eu sei que tem um trabalho a fazer. Quero receber repórteres de outros países e contar o que o meu povo está sentindo agora. 20 anos quase dessa entrevista. E parece tão atual a fala dele. Vocês acreditam que a gente ainda vai ver essa China de um jeito diferente? Ah, vai. Acho que vai. Veja, esse enorme crescimento econômico, o deslocamento de milhões do campo para as cidades, a formação de uma classe média, de uma classe operária. É impossível você começar a controlar greves, movimentos de insatisfação. Tem uma máquina repressiva, por exemplo, a internet. O governo faz tudo para controlar, proíbe a busca de certas palavras, proibir isso, proíbe aquilo. Mas, mesmo assim, você tem espaços. O que nós veremos, acho que em um curto espaço de tempo, um surgimento de uma oposição agora. A China é uma realidade muito particular. Sempre teve Estado forte. Você teve as dinastias com o imperador, sempre com o Estado centralizado. A tradição do Estado forte na China perpassa 20 séculos. Teve o período do século XX de uma desorganização política, antecedeu, inclusive, a Revolução Socialista. Mas a marca da China foi sempre o poder forte. Agora, a internacionalização da China, quanto mais ela se internacionaliza economicamente, mais difícil é manter o regime territorial. É, porque o menino fala, o Van Damme fala na entrevista, olha, não dá para se modernizar sem você abrir politicamente. E tem um dado novo, que agora é público. A corrupção nas entranhas do Partido Comunista e entre os militares. Polo de decisões, esse crescimento. Os filhos dos dirigentes dos partidos que são novos milionários na China. Os filhos dos dirigentes dos partidos que são novos milionários na China. Isso é um fator de corrosão interna que fatalmente pode contribuir. Não, naquela época, quando a gente foi para lá, nós chegamos a mostrar, inclusive, que, eu já até comentei, acho que aqui, que o partido, os membros do partido, enfim, o exército, por exemplo, tinha fábrica de lingerie, que eles eram proprietários. Imagina. Isso aí, tem uma burguesia dentro do partido, além dessa burguesia capitalista que é proprietária dos meios de produção, tem os altos funcionários públicos, os altos chefes militares, e tudo é na China em milhões, porque, afinal, qualquer população... Eu tive um julgamento, fui assistir um julgamento da irmã de um cliente meu, chinês, que estava aqui no Brasil, para ser extraditado, e eles quiseram mostrar que ela estava viva e fizeram lá na prisão um audiência. Só que a decisão tinha que vir do setor do Partido Comunista daquela área, que dizia à corte que julgava qual era o resultado. Agora, aquelas imagens que a gente mostrou de hoje, já indicam um avanço, que aquelas pessoas na praça, fazendo vigília, já é... Já mostra que esse sistema tem fraturas, porque isso não ocorreria, por exemplo, há cinco, seis anos atrás. E essas denúncias que a reportagem destacou, e também lembrou, de recupção nos altos escalões do governo, uma desmoralização, há problemas na área de transportes, acusações de enriquecimento... Tem custo social, custos de mais mortes, perseguições e tudo mais. As pessoas foram à praça, devem ter sido filmadas até as entranhas... Pois é, pois é, é isso que eu estou falando, vai ter um custo, claro, claro, claro. A seguir, brasileira desaparecida na Itália teria se jogado no mar, e mais águas do Rio Negro avançam sobre a cidade de Manaus. A seguir, brasileira desapareceu no mar, e mais águas do Rio